Música Salve rapaziadas, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, lá vamos para o terceiro vídeo do novo quadro do canal Olha que legal rapaziada Meu, eu falo, meus inscritos são demais, vocês são demais Olha sinceramente, eu duvidei que ia ter vídeo essa semana ainda Eu não acredito, desculpa galera, eu dou risada Que impressionante, assim a gente estava quietinha Eu vou começar a gravar, eu não sei o que dá essa cachorra Ela começa a bagunçar aqui, balança tudo aqui, a iluminação Para com isso cachorra, fica quietinha aí, vai Fica quietinha, pelo jeito ela vai ficar quieta Senão eu vou ter que tirar ela daqui, ela quer se aparecer hoje no vídeo É impressionante, já perdi meu raciocínio Mas bom, eu lembrei, recapitulando Muito obrigado a vocês meus inscritos Vocês são demais, olha eu não acreditava que ia ter vídeo essa semana do quadro Para mim ia ser só lá para a semana que vem Mas vocês deram um jeito e temos vídeo Eu faço festa aqui, ela acha que é para ela Mas galera, vamos para esses vídeos que está muito legal Falar nisso, Renato, o Renato vai estar participando aí O Jadson também Ó, o Jadson é o campeão aqui de participação Vamos supor, se for para dar brinde de participação O Jadson já levou, porque olha aí o terceiro vídeo dele Obrigadão aí Jadson Pelo apoio aí Para nós, para o canal Para todos assistirem as suas miniaturas E o Renato é aqui da minha terrinha de São Paulo Está participando também E vocês viram o balanço aí Foi assim, de que meteu a patinha aqui no pedestal E galera, Renato, você quebrou meu coração Meu Deus do céu Não acredito que você tenha essa miniatura Ele tem uma Mercedes, galera, um por 32 Antiga pra caramba E eu até comentei no grupo do Fundão aí Sobre ela essa semana passada E ele tem essa miniatura e apareceu no vídeo Falei, não acredito Então Renato, você faz um vídeo detalhado dessa miniatura aí Para matar a saudade E você que vai participar Vai lá na playlist Dá uma olhadinha lá Vai ter um carro vermelho lá Buick E lá vai estar escrito vídeo Acho que é vídeo de orientações Para os inscritos participarem Alguma coisa assim Relacionado a esse novo quadro do canal, tá? Vai estar lá, olha lá na playlist Para você estar assistindo Vendo como você faz para participar deste quadro Tá bom, galera? Fica com o vídeo E aguardo mais vídeos de vocês Ó, vou falar, viu? Eu já ia até cortar Mas eu preciso falar A galera da Turma do Fundão Quando soltar os vídeos deles Galera Vai ser top Pensa em uma galera que costumiza miniatura Faz uns negócios bacanas Eles estão só me enrolando Eu não vejo a hora de mandar esse vídeo logo Para mostrar para vocês Para eu também ver Porque, galera Essa galera aí que costumiza Lá de Goiânia Meu, são sensacionais Até enche o saco deles Enche o saco do Ari Porque eu quero muito mostrar esse vídeo para vocês Galera Os caras capricham Pensa nas miniaturas top customizadas, hein? Vagnão, meu Os caras arrebentam a customização O Gilmar na pintura Meu É demais esses caras Olha Eles compostando as fotos do miniatura Eu fico babando Os caras são bons São bons mesmo Tem o Danilo também Mas o Danilo é um caso à parte, né, galera? O Danilo falou que não tem vergonha Que não quer aparecer Não vai participar Mas, Danilo Pelo menos mostra a sua coleção para a galera aí Não precisa nem, né? Mostrar seu rosto Nem falar nada Só mostra a sua coleção Mas o Danilo, gente Esse daí é difícil, hein? Esse aí não quer aparecer, não E eu guardo o vídeo de vocês aí De Goiânia, ó Pelo amor de Deus, mano Vamos mostrar Fica escondendo o ouro aí Vamos mostrar para a galera aí Tenho certeza que a galera vai babar também Galera Fica com o vídeo Fui! 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 Boa noite, Leandro Meu nome é Renato De São Paulo Vim aqui mostrar um pouquinho Das minhas miniaturas Devido ao tempo Eu selecionei algumas, né Que eu gosto bastante Primeira Dos caminhões Da coleção de caminhão Eu tenho esse daqui Bom Que é da coleção Caminhões Inesquecíveis E tem uma Que eu vi que você tem uma parecida Só que Parece um caminhão Volkswagen Que não é, né Esse ter na frente Também é um mistério Não achei a marca Mas é um caminhão parecido Acho que é da mesma coleção Que você tem É um bem antigo Eu achei interessante mostrar Aqui tem a Coleção de caminhões Inesquecíveis E Se tem algum Já, né Parte aqui de Chevrolet É E Chevrolet É Fiat Né Tenho várias Dessa coleção Mas eu queria destacar Aqui Esses Da Fiat Aqui Que é o Punto E o Linha Né Que são Também São da escala 1x43 E eles Quando lançou Era dado de brinde Para funcionários Na fábrica Da Fiat Né Eu consegui Comprar Esse Ponto E esse mini É o brilho de presente Do meu primo Lá de Minas Gerais Que me deu de presente Uma miniatura Que eu gosto muito 1x43 Queria Mostrar também As miniaturas De Ferrari Da Shell E Aquelas miniaturas Né Que de imposto Que Geralmente Se preencheu O cupom Pagava Um valor E ganhava De brinde A mais antiga É essa Ferrari Essa Ferrari Aqui Escala 1x39 Da Maestro Ferrari 456 GT Essa coleção É de 96 Essa é a mais antiga Essas duas Já são mais novas Né Da Shell Coleção V-Power Aí meados De 2009 2010 E continuando Aqui O bonequinho Da Michelin Mais alguma coleção De carros Esquecíveis E aqui Na parte De automobilismo Outra Miniatura Do posto Shell Essa é Antiguinha Também Do Michael Schumacher De 96 Junto com Aquela Saiu junto Da mesma Coleção Daquela De prata Estão meio Um pouquinho Judiadas Né Porque Ganhei Quando criança Então A tentação De brincar Na época Foi muita Essa também Do posto Shell De 2008 Né Da coleção Também Da Shell E aqui É a de automobilismo Lucena Né Inesquecível A McLaren E a Lotus A Jordan Do Rubens Barrichello E Os modelos De estocar Né Essa aqui Do Marcos Gomes Do Peugeot E essa Do Rubens Barrichello Chegou a Lações Do Peugeot Fechou a Parte de automobilismo Com esta Miniatura Da Nasca Corvette Também Da época Muito Antiga Essa Da época De criança Aqui Tem Umas Antigas Também BMW Botas De Elisie Essa Mercedes Que foi Muito Brincada Também Resgatada Da infância Esses Carrinhos Também Algumas Miniaturas Menores Do Exército Alguns Hot Wheels Resgatados Também Da época De infância E Sem Marcas Esses dois caminhões Que vêm Daquelas caixas Muito Comunas Novo Tem Mais Coleção Né Mas Essa É O Básico Só Para Poder Aparecer No Vídeo Quero Agradecer A Oportunidade Muito Obrigado Um Abraço Fala Galera Que Acompanha O Minis Ponto Car Do Meu Parceiro Leandro Tudo Bem Com Vamos Começar Aqui Com Ela F 150 Raptor Com Essa Grafia Como se Ela Tivesse Em Um Rally Toda Suja De Lama Mais Linda 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 F 150 Raptor Infelizmente Né Pois Esses Produtos Assim Requintados Não São Oferecidos No Nosso Brasil Né A Ford Não Traz Pra Cá Né A Ford Também Já Foi Embora Mas Lá Nos Estados Unidos Isso Que Era Sucesso F 150 Raptor Ela Abre A Tampa Da Caçamba Abre Também As Portas Motorista Passageiro Painel Dela Volante Linda 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 Nessa Grafia De Rally Como se ela Estivesse saindo Da Lama Fica Mais Linda Ainda Movida Também A Fricção Essa É A F 150 Raptor Vamos Para A Nossa Querida Vera Neio Vera Neio Sucesso Da GM Chevrolet Do Brasil Aqui No Nordeste Tem Demais Vera Neio Já Tem Muitas Histórias Nesse Carro Aqui Quando A Gente Ia Fazer Os Evangelismos Nas Zonas Rurais Lotava Essa Vera Neio Tinha Um Bagageiro Aqui Em cima Jogava As Cadeiras O Som Eita Era Bom Demais E A Gente Ia Fazer A Obra Chevrolet Vera Neio Particularmente A Que Tem Aqui Mais Que Essa Que É Mais Rara De É Com Aquele Farol Já É Um Farol Só É Uma Grade Mais Moderna Já As Mais Novas Também Se Move Por Ficção Hoje A Gente Encontra Aqui Tanto A Veraneio Como A Picape AC10 D10 E Vamos Para Nossa Querida F100 Miniatura Maravilhosa Não Tem Demais E Eu Particularmente Eu Amo Essa Gabine Da F100 Que A Mesma Cabine Que Foi Usada Posteriormente Na F1000 F4000 Meu Pai Já Teve 3 F4000 Com Esse Mesmo Setup De Gabine Só Não Com Essa Grade A Grade Mais Moderna Aquela Que Vem Com 4 Faróis Mas Particularmente É Linda 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 Eu Fui Criado Fui Fui Criado Praticamente Dentro Do Da Boleia Da F4000 De Meu Pai Eu Amo Ainda Terei Uma Miniatura De Uma F4000 Ainda Terei Linda Nossa Minha Fricção Maravilhosa Maravilhosa Essa F100 Essa Aqui Eu Tenho Todo Xodó Por Ela Porque Me Remete A Minha Infância É Isso Aí Meu Querido Essas Miniaturas Aqui Eu Adquiri Na Só Miniaturas Eles Tem Instagram Só Miniaturas Eles Atendem Pelo Whatsapp Eu Adquiri Lá Então F150 Chevrolet Veraneio E F100 São Minhas Três Miniaturas Até A próxima Meu Querido Valeu Tchau 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 Tchau